Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Sonia aqui e dessa vez eu vim trazer mais um vídeo pra vocês como é que vocês estão. Brasil, tudo muito bem? Muito obrigado por perguntar. Galerinha, hoje na Cotex deu bom, olha só, eu já tava catalogando aqui antes, acabei de chegar da rua que eu tava resolvendo os trâmites, eu tava catalogando aqui de olho, aqui, MHI minoria aqui na Sol, eu ainda não operei hoje, tá? Ó, MHI minoria, TUSH, ó, TUSH, aqui se der vermelha eu vou comprar 488 DOL, beleza, aqui no passado recente, deixa eu ver aqui, aqui gain de novo, meu Deus, aqui dou lanche, ó, calma aí, MHI minoria tá 1, 2, 3, não, 1, 2, 3, 4, 3, 5. Comprei, beleza, aqui deu lois, né? Ai, como que vamos? Tava resolvendo a espiga na rua, cadê? Aqui deu gain de novo, cara, assertividade tá boa, aqui deu lois, né? Minoria vermelha, aqui deu gain, cara, assertividade tá bem alta, cara, cadê? Que deu gain? Minoria gain, minoria lois, minoria gain, minoria lois, minoria gain, minoria gain, minoria gain, minoria gain, minoria gain, minoria gain, e olha aí, olha aí, Brasil! Olha aí, Brasil Na verdade, era pra eu ter entrado com mais, mano Puta que pariu Não era 500 doll Porque hoje Galerinha, ó, se vocês estiverem assistindo esse vídeo Se vocês não vieram pra live hoje Hoje vai ser o último dia da semana, tá? Porque amanhã eu viajo pra São Paulo Ai Tá bom, tá bom, a gente faz um guiozinho agora Beleza, deu lois no finalzinho Tá Tá, beleza Agora a gente vai entrar com milzão Aqui é o seguinte, a gente começou com 3.500, né? 3.488, mas eu vou botar 3.500 É só desligar esse ar que tá gelando Tá, agora é o seguinte, ó Na Cotex Na Cotex A gente entrou com 15.000 Saiu com 24.000, né? Fizemos 8.000 de lucro A gente tentou, né? Fazer Os 15.000 de meta Mas não deu O mercado tava muito sem volume Tava muito ruim As pernas começaram a cair Tá tudo gravado aí Vocês podem ver Mas a gente conseguiu sair no lucro Graças a Deus Deixa eu abrir aqui a planilha pra vocês verem Planilha Sanecation Aqui, ó Cadê? Setembro Aqui, ó Aqui, Cotex A gente fez 8.000 hoje 7.900 no caso, né? Então, a gente tem stop de 3 dias Nosso stop é 1.000 dólares Então, é exatamente esses 3.000 aqui Que a gente tem que usar pra alavancar Se a gente quiser, né? Vamos ver Mas a assertividade tá bem alta aqui Acho que dá pra gente fazer uma alavancade legal É... Por quê? Porque hoje A operação de hoje 1.000 dólares Operação de sexta Que eu não... Eu vou tá viajando em São Paulo 1.000 dólares E a operação de segunda Que eu vou tá viajando também Eu só volto na terça, né? 1.000 dólares Então, 3.000 dólares Foi a mesma coisa na Cotex, né? É 5.000 A gente botou 15 Pra tentar fazer 15 Vocês entenderam, né? Enfim Então, beleza A gente já perdeu 15 Então, na verdade É 3.500, né? É porque seria 3.000 dólares Mas tava 3.500 Esses 500 vai de bônus também Vamos lá Então, nossa meta aqui é fazer Fazer 6.000 dólares, né? Será que a gente consegue, mano? Pegar 3 gains de 1.000 dólares? Vamos ver Beleza Ó, aqui no passado recente Ó, aqui deu outro gain Ele não repetiu 2 loss seguidos Então, aqui pode ser uma boa A gente Entrar pesado com 1.000 dólares aqui Olha isso, mano Cara, a MHI tá com assertividade muito alta, velho Olha isso Cara, eu acho que eu vou tuxar só 1.000 dólares Olha isso Ó, minoria Minoria aqui na sal gain Minoria aqui na sal gain Minoria gain Olha isso Aí teve um loss Gain, loss 1, 2, 3, 4, 5 Deu 5 gains seguidos Depois um loss Beleza Agora é o seguinte Independente da próxima Vai ser venda Tá? A gente vai pegar venda Porque se der verde É venda também Né? Que é minoria E se der Vermelho é venda também Por quê? Eu tô pegando continuidade aqui Ó, teve um padrão de continuidade aqui Onde é que foi? Aqui Padrão de continuidade Minoria deu gain Tá? Aqui deu o quê? Aqui deu gain também Caralho Outro gain aqui Meu Deus E aqui deu o quê? Aqui a continuidade Deu loss Tá Então a continuidade Tá Um a um Beleza Aqui é venda Peguei mil dólar Porque Minoria Vermelha Aqui a continuidade Deu loss Aqui a continuidade Deu loss É A continuidade É melhor Tá A continuidade É melhor Empatar mesmo Tá vendo aqui? Passado recente Aqui daria loss E aqui daria loss Na continuidade Então aqui Eu vou fazer o seguinte Aqui eu vou botar Empate A gente não vai operar Continuidade E qual era o outro? Aqui Aqui empate Porque deu três Vermelhas O resto foi tudo Minoria normal, né? Minoria Aqui continuidade Não Minoria 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 Beleza Aqui Essa tem que ser vermelha Será que a gente vai Tomar dois loss Seguidos Recente Pô, ele tá num padrão Que não tem dois loss Seguidos Há muito tempo Há mais de uma hora Atrás, cara Ai, dois loss Dois loss seguidos Caraca Que loucura Dois loss seguidos É, aqui foi a bala Mas beleza Mas beleza A gente ainda tem dois mil Eu vou continuar Na Na mãozinha de mil Mesmo Que pode ser que ele comece Um novo padrão Tá ligado? Pode ser que ele comece um novo padrão Bom, se eu desse a unha aqui Ou posso dar a unha Mas aí se der três loss seguidos Deixa eu ver aqui no passado Se tem três loss seguidos Aqui foi empate Aqui foi empate Aqui foi gain Caralho, tá muito bom Minoria, mano Aqui foi gain Olha isso Aqui foi loss Aqui foi gain Caraca, mano Mano, tem muito gain, cara Olha isso aqui, ó Olha isso aqui, chat Chat não, né? Vídeo, né? Eu não tô Olha, tá gravando certinho? Tá Ó, aqui foi empate Aqui foi empate Aí aqui deu gain Olha lá Minoria, gain Aqui Deu gain Minoria, gain Aqui Ah, aqui deu loss Né? Minoria verde É Que deu loss E aqui Deu gain Cara Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze a um Dois, três, quatro, cinco Doze a cinco, cara Essa atividade tá bem alta, cara Eu tô pensando em tuxar dois mil aqui Dois loss seguidas Dois loss seguidas Será que vem três loss seguidas, mano? Ahm Eu posso ir com mão fixa Se eu pegar um gain de coisa Ahm Cara A gente começou com três e quinhentos, né? A gente perdeu mil e Quinhentos doll Isso aqui Isso aqui Dei gain Vai pra dois e novecentos Dois e novecentos Ahm Cara Eu acho que aqui Eu vou pra Pra dois mil, mano Pra gente ir pra três e oitocentos Eu vou dar uma arriscada aqui Eu vou dar uma arriscada aqui Porque a assertividade tá boa Eu não quero que ele mude o padrão, mano Eu não quero que ele mude o padrão Vou dar um all inzinho aqui Vamos ver If you need somebody Tá Tá Aqui é o seguinte Tá Se ele der vermelha Se ele der vermelha É compra Se ele der verde É venda Cara Cara Vendi, mano Mas olha só Isso aqui é perigosíssimo, mano Fluxo Fluxo É perigoso Mas tá em cima De uma zona de Pullback Olha lá Beleza Arrisquei Arrisquei aqui, mano Vamos ver Tomara que ele segure Quarenta segundinhos Tá Se segurar A gente já fica no lucro Cara, se eu fechar uns 10 mil aqui Tá bom Que a gente fecha o mês com 34 35 mil, né 34 e 800 De lucro Vamos ver Beleza Beleza Show Show de bola 3 e 800 A gente começou com 3k Agora a gente vai Na moralzinha de 800 Não é isso 8 centim 8 centim Né Trabalhar com lucro Trabalhar com lucro 8 centim 4 e 4 e pouquinho Se meu dólar de lucro A gente precisa pra 6, né 5 e 800 Aqui se a gente Tuxar 3 de mil Também dá bom, mano Eu vou na moralzinha, mano Hoje Se eu botar 1.800 aqui A gente vai pra 4, 5 5 e 4 centos, cara 5 e 4 centos, mano A gente bate a meta Né Faz 2 mil dólar de lucro 2 mil dólar de lucro 2 mil dólar 10 mil e 800 A gente pode parar feliz A gente pode parar feliz A gente pode parar feliz Eu acho que é a boa, mano Ou a gente vai de 800 8 centos Só 4 e 4 e duzentos Não, 4 e 4 centos Eu vou ter que ir mais uma de 1.400 4 e 4 centos, mas Calma aí Deixa eu fazer um cálculo aqui É 4 centos, 4 centos, 3, 4 centos A gente vai pra 5, 6 de mil A gente vai pra 6 mil Cara, eu acho que eu vou fazer o seguinte Eu vou de 800 Eu vou de 800 Se der gain Eu vou de 800 Se der gain a gente faz soros, entendeu? Tá Aqui, vamos lá Verde, verde Vermelho Na verdade, isso aqui foi um 2G, né? Isso aqui foi um 2G Tá, ela dando verde Independente dessa Vai ser vermelha Cara Eu vou pegar vendido aqui, cara Vou pegar vendido aqui Independente dessa Olha lá, tá dando verde Tá, beleza 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 Só se manter Só manter aí Só manter Só manter É isso, minoria Caralho, na verdade Sequência A gente A gente não pega, né? Que eu acho que eu fiz merda Sequência 1, 2, 3 Empate Aqui era empate, mano Aqui deu gain na cagada, mano Tô distraído, cara Tô distraído Pensando na viagem Ai, cara Aqui eu tô distraído Mas graças a Deus deu gain, cara Aqui Essa aqui tinha que dar vermelho, mano Tá ligado? Pra gente poder pegar Essa ou essa, né? Tinha que ter dado vermelho Porque sequência A gente não pega, mano Vou te falar Que foi cagada braba Será que ele vai tomar Com juros, mano? Com medo de fazer 1.500 Mas foda-se Vambora Tudo ou nada 1.520 Tá ligado? Aqui foi cagadinha Cagadinha braba Aqui era empate Aqui não era pra gente pegar Vamos ver se vai cobrar Com juros Universo Tá Tá Aqui agora 4.5 Aqui tem que ser empate Aqui a gente cagou de novo Olha lá A gente fosse pela minoria aqui A gente ia tomar loss Aqui empate de novo Caraca, tá dando muito empate Loss Aqui loss Tá A assertividade ainda assim Tá muito alta Ainda mais no passado Recente Mas a gente tem que tomar Cuidado agora A gente precisa de mais Um gainzinho só, cara A gente fecha legal A gente vai fechar com 5.888 5.888 5.888 A gente começou com 3.500 A gente começou com 3.400 2.400 de lucro Não é isso? 13.000 Não é isso? A gente começou com 3.400 Foi, né? Deixa eu ver O primeiro loss aqui Foi de 488 488 A gente começou com 3.500 Na verdade, mano 3.500 A gente teria que ir pra 7 Não, mas tirando os 600 15.000 A gente tem que fazer 3.000 dólares A gente teria que ir pra 6.500 Tá, vamos ver Vamos ver Vamos ver Calmo 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 Tá Ó Calmo Próxima vela Se essa der verde Caralho Essa vela não vai fazer um 2G não, né? Faz 2G não Pelo amor de Deus Faz 2G não, cara Tá, deu verde Ah, não Isso aqui tem que dar vermelha, mano Se essa der verde Isso Não Se essa der verde Vai ser empate de novo, mano Isso Se ela der vermelha Ai, caralho Deu verde A gente não faz nada, mano Eu não vou pegar não Essa aqui foi cagada Eu não vou pegar venda não Opa, mas se der vermelha é venda Calmo Tá, deu vermelha Calmou Segurou Beleza Deu vermelha Cara Eu tô sentindo que a próxima vai dar verde, mano Eu não sei porquê Ah lá Deu verde Puta que pariu, mano Ai, caralho Que merda Dá pra ter pego Isso não, mano Puta que pariu, mano Ela tava muito volátil Dá vermelhinho pra gente Vai Favorzinho Favorzinho Ou empatezinho É bom também Empatezinho É bom também Empatezinho É lindo Boa, boa Isso aí é melhor ainda Isso aí é melhor ainda Se der vermelhinha Ai Ai, ai Empatezinho 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 3, 2, 1 Deu gain Meu Deus Meu Deus Que cag... Mano, eu tô muito cagado, velho Daqui é parar Mano Primeiro que não era Mano Dois cag... Mano, aqui paramos, tá? Aqui paramos 100% 5,800 Eu quero que se foda O mercado tá pisando Ó, tá fazendo merda Beleza 5,500, né? Que a gente começou Como tá 488 Certinho A gente tem Mil... Peraí Calma aí Que eu tô Bugado aqui 5,888 Menos A gente começou Com 3,488 2,400 Exatamente isso 13,000 de lucro Tá ótimo, mano Aqui parei 100% Ebenex Mais 13,000 13,000 Tá aí Fechamos o nosso mês, galerinha 127% Ebenex E menos 51% Cotex 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 a gente perdeu 25,700 esse mês E na Ebenex A gente ganhou 63,500 Ou seja Total 75% Da nossa banca 37,850 Tá lindo Tá maravilhoso Vamos ver nosso total Total 448% No ano Fizemos Torno de 2023,000 De lucro Tá Tá ótimo Tá ótimo Final do ano Eu tô querendo puxar Em torno de Meio milhão É Não vai dar, né Esse ano Foi meio Cagado A minha meta anual É meio milhão De day trade Mas tá bom Puxar ali em torno De 300 e poucos Mil, 400 Tá lindo Rezar pra esses Próximos 3 meses Dá bom Se eu conseguir fazer 50, 100, 150 Vai pra 370 e pouco 370 mil Por ano Tá ruim não Tá ruim não Dá pra pagar Mais conta Fechou então Mano Acho que é isso Galerinha Cara Essa cidade Tá muito boa, né Mas essas duas Aqui foi bem Cagado, mano Aqui Pelo histórico Presente Pelo histórico No passado Os empates Que deu Se a gente fosse Pela minoria Era loss Tá ligado Vamos contar aqui Aqui daria gain Minoria Vamos ver quantos Que seria Pô, vamos no olho aqui Senão vai demorar muito Deixa eu só ver aqui Aqui gain 1 a 0 Aqui loss 1 a 1 Os empates Aqui loss 1 a 2 1 a 3 1 a 4 2 a 4 3 a 4 4 a 4 É, tá empatada Na verdade Tá ligado Tá empatada A gente tomaria A gente tomaria 4 loss Na minoria Né No passado É recente E 4 Gains Também É, não estaria Tão ruim Mas Beleza É isso Galerinha Vídeo de hoje Foi isso 25 minutos de vídeo Meu Deus do céu Galera Um beijo Um beijo Um cheiro Para vocês Espero que vocês tenham gostado Do videozão Aí É, encerramos nosso mês Aqui de setembro Voltamos dia 2 Tá, na verdade A gente ainda Ia ter um stop De terça Que eu volto dia 1 Porém é tarde Mano É 2 horas da tarde Que eu chego aqui em Recife Então não vai ter como fazer live Então a gente só volta dia 2 Eu teria mais um stop Mas tá bom Não tem problema não Tá tranquilo Mês que vem A gente bota fudendo Fechou? Galera Deixa o seu like Se inscreva no canal Tamo junto Um beijo Um cheiro para vocês E comenta aqui Nos comentários Que você achou desse vídeo Que vocês sabem Que tem um presentinho aí Para vocês Fechou? Um beijo Um cheiro E tchau